Hoje chegou uma atualização muito grande de Star Wars Temos coisas no Battle Royale, no Lego e também no Fortnite Festival Então vamos começar aqui pela loja que como podem ver está um bocado diferente Ok, temos aqui o Luke e temos o Yoda, mano eu vi o Yoda, o Yoda está tão bom Olha para esta coisa Ah, porra, ele é animado, eu achei que ele era estático, mano Era bem engraçado se ele fosse estático, se fosse só este icone assim parado Era bem engraçado, mas não, ele é animado, ok, ok Ah, e também temos o C3PO, pois é, o C3PO eu tinha visto, ele está todo desmontado Olha, ele também se mexe, ok, ok, está fixe Temos este gajo que é o amigo do One Solo, temos uma animação, isto é o quê? Ok, ok, esta coisa, ah, isto é os binóculos, ok, estou a ver E depois também temos aqui este passo do Lego em que temos o Chihuacan O Chihuacan, eu não sei como é que se diz Mas essa parte vamos ver no fim do vídeo quando vamos espreitar o modo do Lego Até porque também há um live evento do Lego, supostamente está lá a acontecer uma invasão Vamos ver isso no fim Mas primeiro vamos para o Battle Royale porque também temos muitas novidades aqui Então, primeiramente, eu sei que o gajo, o Darth Vader, está de volta Eu só não sei bem onde é que ele está, ele estava... Ah, eu acho que ele está aqui, mano, já passou, ok Está o Darth Vader de volta, mas também temos o Chihuacan, que ele está ali atrás Eles trouxeram aquela coisita clássica que é a barraca dos Stormtroopers ali Mas basicamente agora temos uma função diferente, uma coisa nova Ah, já está ali a exclamação Supostamente também está lá o Chihuacan E se nós matamos os Stormtroopers, o Chihuacan vira nosso amigo Mano, eu preciso de conseguir uma arma, eu quero testar isso, ó, aqui não há arma Ah, está aqui uma, olha, este gajo já vai ter de morrer Morreu E agora, se nós matamos os Stormtroopers Supostamente o Chihuacan vira nosso amigo, não é? Oh, ele começa a dançar E daria para contratar normalmente, mas ele vira automático, ó Isto é, ué, fixe, mano Ok, e vocês já viram, esta arma de bosta está de volta Mas também temos esta aqui nova Que é o... é a balesta Laser Wookie E eu vou-me só curar primeiro What the fuck? Olha quem está a rir, é o Yoda, mano, que susto Por que é que o Yoda... Mano, oh, temos esta XB... Mano, oh, Yoda, para de te rir, por favor Pronto, eu estava a falar, temos esta XB, esta que dá para disparar assim Tipo, a clicar Mas se nós segurarmos, ela manda um tiro maior também E eu quero testar isso com os players, quero ver quanto dano é que falta Oi, está aqui um gajo, mano, calma aí Eu não sei se isto é um bota ou não, sai do carro, amigo Eu saio mesmo, eu não tinha reparado, ok Ah, peraí, deixa-me ter isto à frente Oh, oh, Chihuacan, o que é que estás a fazer? Isso, parte E agora... Caralho, ah, morreu, mas nem sequer mostrou o dano Quanto dano é que eu fiz? Ok, ok, obrigado pela Dramegan Oh, Yoda, para de te rir, mano, este gajo é tão estranho Para de te rir, ele continua... Oh, está aqui o Sr. Chui, mano, a skin tabu é fixe Nós depois vamos ver Ela não dá para comprar na loja Tem de ser com o Battle Pass do Lego, ok Mas nós vamos só conseguir aqui uma vitória E depois já vamos explorar as outras coisas Dos outros modos Ok, e as armas míticas dos deuses também voltaram Supostamente, ok, fixe Mas não é só isso Nós temos também o Darth Vader Que ele está nesta ilha, acho eu, olha Se calhar ainda não foi lá ninguém Vamos lá ver Pronto, está lá o Darth Vader E ele tem um sabre de luz Tem o sabre de luz vermelho Que dá para atirar E que tem as habilidades É o único sabre de luz do mapa Por isso temos de ir lá mesmo Mano Ok, eu tenho de usar armas, gás, mano As armas do Star Wars são muito fixas Mas não fazem muito dano Ia, mano, nem parte a parede esta porra Vai, Chewie Oh, agora o gajo partia a parede E eu mandava isto Mas o gajo é outra parede que tens de partir, amigo Ele está a usar Chuck Splashs à minha frente Vai, 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 vai Pimba, 60 Ok, fez 66 Mas eu acho que se for headshot Faz tipo, cento e tal de dano Mas eu não sei se vou conseguir descobrir Porque o Chewie não quer partir as paredes Ok, conseguimos aquilo Mas eu não sei quanto dano é que faz de headshot ainda Para de te rir, Yoda Ok, mas parece que a ilha ainda está Ainda está na safe, um bocadinho Olha, a ilha do Darth Vader está ali à frente Parece que já veio alguém Mas olha, vamos só destacar quanto dano é que isto faz Headshot faz Cento e noventa Carago Mano, a primeira arma de Star Wars que é boa Não é possível Já li tão construções Mas de certeza que já mataram o Darth Vader Por isso, por isso estamos com azar What the fuck, está aqui bowling, mano O que é isto? Espera aí Está ali o Darth Vader Aquilo é o Darth Vader, mano Eu estou confundo Não é possível que o gajo está vivo ainda Oh, oh, what the fuck Mano Só um tiro na cara e o gajo morre O que é? Apá, eu não sei o que é que foi isto Mano, ok Mas temos o sabre de luz Os vícios não foi muito difícil a obtê-lo Ok E é como antigamente Dá para bloquear e dá para atirar o sabre de luz Ok Só não temos os poderes da força do duplo salto Isso é que é chato Mas ok, ok Está fixe Mano, o gajo levou com um balazo E o mano na cabeça Morreu logo Epá, mas eu queria lutar com o Darth Vader, mano Que coisa chata Nós depois temos de matar o Darth Vader também, mano Ok, faltam 15 gajos E eu não estou a encontrar mais ninguém Mas ok, estamos quase, estamos perto da vitória Está ali um gajo, enemy spotted Ok, eu quero testar o AXB Estou lá como se chama esta coisa Vai Pau Errei Anda, carrega, mano Pau Errei outra vez Mano, eu quero acertar headshot Headshot, mano Carago Mano, quando os gajos morrem E aquilo não mostrou o dano Oh Yoda, para de rir, mano Este gajo Ó pá, o gajo não para de se rir Está ali mais alguém Será que o Yoda é tipo um sensor de movimento Quando ele vê pessoas começa-se a rir Se for é bastante útil Não acerta nem no corpo Eu acertei agora ou não? Eu tenho a certeza que acertei Mas o dano não mostra Sabre de luz Ui, ui Vai, vai Ó pá, eu quero usar o sabre de luz Lamento galinha, mas eu quero o frango assado Mano, o Yoda está sempre a rir É impressionante, ó Temos de fazer um desafio aqui no canal Cada vez que o Yoda se rir Cada vez que o Yoda manda um riso Dropar uma arma Vai ser um desafio impossível Ok, está aqui um gajo com medalhas Será que ele está nesta ilha? Ok, uma coroa Já, está na ilha Definitivamente o gajo está na ilha E spawna um rift Debaixo da água Dá para entrar nesta coisa? Como é que isto funciona? Anda, ok, nice E o gajo não apanhou a coroa Deve estar a usá-la como bait O sabre de luz não passa pelas paredes, ó Ah, não Caraca, a coroa expirou bem quando eu ia apanhar Estás a brincar? Oh, está aqui, oh shit Calma aí, calma aí Ele tem a medalha do... Mano, ele tem a medalha do... Opa, usar shockwave, mano É pá, eu não devia ter mandado fora Todas as minhas armas normais Eu estou prestes a morrer What the fuck detrás? Quem foi o... Ok, supostamente no modo Lego Está a haver uma invasão dos gajos do império Vamos aqui ao Lego Olha, eu não sei se vocês viram Mas agora a minha skin tem uma versão Lego Está... Está... É pá, está muito estranho o cabelo ali atrás Olha para aí What the fuck? Oh, a skin em si está fixe Tipo assim, diferente Mas o cabelo está muito estranho Ok, mas vamos lá ao Lego Ok, eu spunei aqui, mano Foi neste mundo que eu fiz um vídeo aos tempos E ok Mano, fica ué fixe a minha skin Com as cenas medievais Aqui, o escudo e isso Ok, e eu não sei quando é que... Quando é que acontece o evento Não sei como é que funciona Mas eu vi um gajo a dizer que existia Ó, temos aqui porcos também Temos a tua mãe Oh, oh Está a acontecer agora, mano Ai, eu estava prestes a sair do jogo Está quase a entrar Está quase a sair Oh Vieram E são os caças Isto é tiro Carago Mano, está bastante diferente do tra... What the fuck? Ai, mano Isto é bem interativo Foda Isto está bem bem feito Carago Ai, isto aqui é uma caça Eu não me lembro do nome das naves Star Destroyer Eu não faço ideia Mas, mano, está bué fixe Ó, mas esta coisa vai cair aqui, né? Ah, mano Eu achei que isto ia cair E que dava para explorar a nave Mas ela está a cair ali à frente Será que dá? Ok, eu tive de vir para o modo criativo Porque aparentemente dá para encontrar os destroços sim Só que eles estão mesmo muito lou... Carago Passou bem ao meu lado Ai, é que fixe, mano Está incrível o trabalho que eles andam a fazer com o lag E com os novos modos E dá para chegar mesmo, bué, perto da nave Ó, se eu conseguisse já ia para cima dela Que assim não tinha de ficar a andar por meia hora Ok Mano, isto está bué bom Ok, olha a explosão, mano Carago, tão fixe Olha, e parece que está perto, né? Parece que está bem ali à frente Mas não, eu vou precisar de andar bastante Vou precisar de voar muito para encontrar Ok, estamos a chegar Já encontramos o sítio E, mano, parece que agora foi... Está bem mais perto do que no outro mundo Nós também temos os árvores de luz e assim, né? Mas eu não sei se eles vão estar dropados aqui Mas acho que as armas pelo menos estão Ok, mas ainda está a carregar, mano Isto é suposto ser na partida Carregou agora Ok, mano Está bué fixe Bué árvores aqui E a cratera Mas era para haver stormtroopers, né? Oh, mano Não me digas que eles não spawnam no criativo Oh, espera, está aqui um gajo Isto é Leia, mano What the fuck? Espera, quem é esta? Não, eu vou morrer Oh, já, estão ali os gajos Eles spawnam sim, ó Ok, ok Mas eu estou com vida Não sei porquê, mano Eu estou no criativo Mas eu tenho corações Oh, pois é Temos aqui já as coisas do Star Wars Vamos apanhar mesmo os sabros de luz Será que aqui também dá para atirar Como no Battle Royale? Ok, vamos ver o sabro de luz Eu quero ver Como é que está atirando Ok Ok, onde é que estava aquele gajo Que me estava a disparar? É na cabo aí Mano, olha que fixe esta coisa aqui Eu a voar com o sabro de luz Vai, vai Pau, pau, pau Só 11 de dano, mano Como assim? É preciso acertar-lhe 20 vezes Para ele morrer Ok, ele dropou isto Que é o que eu tenho agora a segurar Isto dispara assim, ok E esta coisa é o que? Bela, esta Leia Isto é igual ao que está no Battle Royale, né? Acho que sim Ok Isto não é o Stormtrooper Eu não sei que bicho é este Mas anda cá, boy, ó Pau, pau What the fuck? Ok, eu spawnei aqui Eu não vou voltar até ao fumo O fumo está a um milhão de metros Eu não vou voltar lá, não